Estamos cada vez mais conectados com o futuro. Quando você dirigir um Ford, vai concordar. Ford, vencedora em 5 categorias no prêmio Melhor Compra da Revista 4 Rodas. Com o novo Ford Mustang Mach-1 em 3 diferentes categorias com a nova Ford Ranger e com o novo Ford Bronco Sport.